Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Quando te vejo, não saio do tom Mas meu desejo já se repara Me dá um beijo com tudo de bom E acende a noite na porta para, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte de cara Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Quando te vejo, não saio do tom Mas meu desejo já se repara Me dá um beijo com tudo de bom E acende a noite na porta para, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Meu amor Meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Você me dá sorte, meu amor 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 Você me dá sorte, meu amor